O Respeito pela Pessoa Humana entrou em destaque na Universidade Lusófona. O Auditório Armando Gbuza foi o palco da primeira edição das Beatalks, organizada pelo Movimento Estudantes de Serviço Social. Depois de alguma espera, a plateia compôs e lutou a sala. No painel, quatro testemunhos à espera de ser partilhados. Numa conferência em que o lema era espalhar ideias e dignificar a pessoa humana, o projeto A Avó Vem Trabalhar tornou-se um exemplo a seguir. É difícil uma pessoa mais velha achar que merece. E as nossas pessoas mais velhas, muitas vezes, não se amam. Amam todos os outros, mas esquecem-se de se amar elas próprias. Tirar a idade da equação, as pessoas são apenas pessoas. Deixar que elas se amem, que se achem bonitas, que se divirtam. Mas, no fundo, são as relações humanas que conectam as pessoas. Chega de a gente criar um colo só para as crianças. Muitas vezes estamos muito focados no futuro que estamos mais jovens. Eu acho que o futuro está nos mais velhos. E se o futuro também está nos mais velhos, torna-se cada vez mais importante ajudar os outros. Alfredo Carvalho era sem abrigo e chegou a beber oito litros de álcool por dia. Hoje, já não é assim. Hoje tenho uma camisa lavada, tenho a barba por fazer e, há uns anos atrás, tinha a toda por fazer e tirava a mão. E eu quero que eles vejam como eu fui, como estou a ser e como quero ser. E então, conforme eu estou, também os quero ver a eles. Fui ajudado, também tenho que ir ajudar. E quando antes nem sequer tinha 250 euros para pagar um quarto, hoje é dono do prédio. Isto tudo. A doutora Madarena. A doutora Madarena, para mim, é a minha segunda mãe. O ex sem abrigo, agora é empreendedor. Ele próprio está a criar uma associação para ajudar os sem abrigo. E com respeito, com carinho e com o nosso esforço, com o nosso empenho, com o que aprendemos aqui em serviço social, nós conseguimos transformar a vida das pessoas. Quem quer fazer o mundo um bocado melhor? Isto é o serviço social.